boa tarde pessoal gravando aqui ao vivo pelo youtube mostrando para vocês essa belezura de noni olha como está lindo o pé de noni pessoal ao vivo diretamente no youtube para vocês curtirem um pouco aí merece esse pé de noni merece muita curtida pessoal olha quantos noni olha como está carregado pessoal já está caindo do pé já caíram muito aqui na eu coloquei aqui no muro para vocês verem a favor da luz aqui contra a luz aí pessoal cada noni abençoado pessoal e que maravilha da natureza e olha isso aqui ó e gente isso é uma farmácia viva isso cura o diabetes isso emagrece isso é bom para tudo cura o câncer vários tipos de câncer já foi constatado que cura elimina olha cada noni abençoado gente eu peguei a senhora para vocês verem o tamanho desse noni gente olha que maravilha e olha que maravilha esse nome e olha só que coisa linda e vou botar aqui depois eu pego Vamos focar agora no meio do nome Olha como está pessoal Que maravilha Como está estrelado de nome Olha só Lá para cima Olha o foco Como Deus é bom Que maravilha a natureza Muito grato por tudo meu pai Meu Deus Tu é maravilhoso Olha aquele lado de cá Quantos nones Olha o tamanho desse aqui também É capaz de dar quase um tiro o nome desse pessoal Mas eu vou pesar só para mostrar para vocês Olha aqui o tamanho desse nome É realmente a natureza É inexplicável É isso aí pessoal Esse vídeo merece muito like pessoal Deixa aí o like de vocês O comentário Ok pessoal Muito obrigado a todos vocês Muita paz Muita luz Um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau